Música Música Opa Opa Acesse o nosso site www.facebook.com.br Foi por aí Deve ter ido o banho Deu algum problema aí? Tem duas baterias Com um aqui que tá do meu lado Entre cinco minutos Acesse o nosso site www.shr.com Calma, calma. Vamos! Bom, só com uma punição. Três minutos e trinta. Trinta. Cuidado. Trinta. Uma vantagem para ele, uma punição para você, Paulo. Trinta. 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 Em 1 minuto 40 eu vou começar a jogar a vantagem dele. Sobado! 2 minuto! 2 minuto! 2 minuto! Bora Paulo, sai daí! 1 minuto! 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 30 segundos! Bora Paulo, dá o gás! Dá o gás, dá o gás! 1 minuto! 1 minuto! 10 segundos! Já tá acabando o gás! Bora Paulo! 10 segundos! Vamos lá, vamos lá. Obrigado.